Fala aí, tudo bem? André Fauti aqui. E nesse vídeo eu queria falar algumas coisas que eu considero extremamente importantes, principalmente nesse momento, que o Bitcoin está corrigindo muito forte. E talvez transformar esse aqui em um primeiro vídeo de uma playlist que eu quero fazer sobre fundamentos importantes do Bitcoin e o que eu acredito. Porque as pessoas me conhecem muito pelas minhas análises que eu estou sempre publicando no YouTube. É o que eu gosto de fazer, analisar ali realmente parte gráfica, indicadores e testar as minhas estratégias e aplicando e, enfim, cada vez aprimorando mais. Esse é o meu objetivo como trader, investidor também, entender cada vez mais do mercado e para onde a gente está indo, o que está acontecendo. Mas, além disso, eu acho que é importante a gente entender no que a gente está investindo. e eu quero explicar para vocês aqui o motivo de eu estar em Bitcoin, por que eu entrei nesse mercado e falar alguns pontos importantes aqui. Inclusive fiz uma colinha aqui para poder não esquecer, talvez realmente isso aqui se transforme na playlist. Vou falar de forma superficial sobre alguns pontos importantes, que eu acredito que são fundamentais para quem está nesse mercado e quem está aí agora segurando o Bitcoin nessa queda, porque é muito fácil a gente estar fazendo hold do Bitcoin quando o preço está subindo. É muito fácil a gente acreditar nos fundamentos e que a gente está certo, mas quando o preço está caindo, é aí que a gente entra naquele questionamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa, cara? Será que eu não estou fazendo um erro, o maior erro da minha vida é estar investindo nesse mercado, em Bitcoin, uma moeda digital? Será que isso tem valor de fato? Então, eu tenho certeza que muita gente está se perguntando isso. Lá em 2018 também eu estava muito me perguntando isso. E meus fundamentos lá, meu entendimento sobre mercado e sobre Bitcoin, ele não era tão forte quanto é hoje. E quanto mais tempo passa, mais eu estudo, mais eu vejo. E eu tenho certeza que hoje em dia eu estou bem confiante para poder, que eu entendo o que é o Bitcoin e o problema que resolve. Então, é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Eu aconselho você a ir pegar um cafezinho, o que você preferir tomar, para poder conversar aqui comigo e falar exatamente o que eu acho. Então, o que eu vou falar aqui? Vou falar sobre o Bitcoin. O problema que a gente está passando aqui agora, que vai acontecer provavelmente nos próximos meses, próximo ano. É muito similar ao que aconteceu lá em 2018, na minha opinião. E por que o Bitcoin foi criado? Ele foi criado para resolver exatamente o problema que está acontecendo aqui agora. Então, esse é o ponto que eu quero comentar para vocês. Eu vou falar também sobre o dólar, bancos centrais, qual que é o problema disso tudo isso aí. Vou falar também sobre dinheiro, religião e Estado, que eu acho que é também algo importante que vocês têm que entender aí. Isso é um problema bem grande. Também vou comentar aqui sobre o ouro. Por que o ouro falhou como uma reserva de valor? Para mim, não acho interessante investir em ouro mais e não quero tocar em ouro. Basicamente isso. E o que é uma reserva de valor? Isso é importante também. Porque as pessoas, elas não entendem o que é uma reserva de valor, o que é importante a gente considerar como uma reserva de valor. Esse que é um ponto importante. Eu vou falar também sobre altcoins, principalmente sobre Ethereum e Monero, que são duas altcoins que eu acho que são interessantes, mas tem problemas aí. Então, eu vou comentar quais são os problemas do Ethereum e Monero. E depois vou falar aqui sobre oportunidades e desafios que a gente vai ter nesse mercado aí nos próximos meses e no próximo ano. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando por que o Bitcoin foi criado e qual o problema que ele resolve. Basicamente, pessoal, é muito simples. A gente vê cada vez mais o Estado, os bancos centrais salvando os banqueiros. Foi acontecer em 2018. 2008, desculpa. A gente teve o bailout dos bancos lá. Inclusive está lá no bloco Gênesis do Bitcoin. O resgate aos bancos. Enfim, o Estado deixou essa mensagem lá no primeiro bloco do Bitcoin. Iniciou, então, foi quando o Bitcoin deu a vida. O que acontece? As pessoas que estão segurando o dinheiro do Estado, elas estão sempre perdendo. Quem se dá bem são os banqueiros, as pessoas que têm acesso privilegiado ao dinheiro do Estado, que conseguem mamar na teta direto da fonte. E a pessoa que é comum, eu e você aqui, a gente não consegue ter esse acesso. E a gente sofre com uma coisa chamada inflação e que vai corroendo, vai nos taxando no dia a dia. Cada minuto que passa, a gente está aqui pagando a conta, basicamente. E eu vejo aí, basicamente, muitas pessoas, principalmente umas mais pobres, que acabam pagando por essa conta e não sabem disso. Até a gente chama de o imposto escondido na inflação. E, basicamente, o Bitcoin veio para resolver esse problema. A gente ter uma forma de conseguir ter um dinheiro que seja independente do Estado e que a gente possa ter um controle da inflação e, inclusive, chegar um momento que ele seja realmente, cada vez mais, vai ser deflacionário. O Bitcoin vai ter uma deflação que está caindo, basicamente, a cada quatro anos. E que não seja controlado e que ninguém possa emitir mais Bitcoin. Enfim, esse é o objetivo principal. Eu vou falar mais diante sobre o ouro também, por que eu acho que o ouro fracassou como uma reserva de valor e por que o Bitcoin pode, sim, se tornar a reserva de valor mundial e é o que eu acredito no Bitcoin a longo prazo. Então, basicamente, é isso. O Bitcoin foi criado para resolver um problema que os bancos centrais privilegiam esses outros bancos e as pessoas que têm acesso ao dinheiro fácil e as pessoas que pagam essa conta, nós que estamos sempre sendo prejudicados. Então, qual é o problema do dólar, banco central? Acho que é importante vocês entenderem isso e acho que é o primeiro passo para você entrar nesse mercado porque muita gente compra criptomoedas e Bitcoin pensando só nos ganhos. Eu entrei nesse mercado pelos ganhos e pela ganância. Eu comentei, inclusive, isso no Telegram, no grupo ali e realmente eu entrei por isso, pela tecnologia. Pela tecnologia e pela ganância eu entrei nesse mercado de Bitcoin e criptomoedas. Primeiro foi pela tecnologia, honestamente falando para vocês. Eu entrei pela tecnologia, depois eu vi que negócio é interessante, você ganha dinheiro segurando. Bitcoin foi uma coisa que eu nem entendia quando comprei lá em 2014 por 200 dólares, não sabia nem o que eu estava fazendo. E depois, entendendo o Bitcoin, estudando por que ele foi criado, eu me interessei e me apaixonei porque, basicamente, o Bitcoin representa o que eu acredito, como os meus valores, o que eu sou. Então, para mim, o Bitcoin é o André. O André é o Bitcoin, sabe? É uma coisa que é incrível. Quanto mais eu estudo sobre o Bitcoin, mais eu acho incrível. Para mim, a maior e melhor inversão do mundo. E o dólar e os bancos centrais, o que é o problema principal? O dólar perdeu o seu laço lá com o ouro em 1971. E desde então, e na verdade antes até, o dólar só foi perdendo valor, porque eles vão diluindo o dólar ao longo do tempo. Eles vão injetando mais dinheiro, vão imprimindo mais dinheiro. E por diversos motivos, e esse foi um motivo, inclusive, que a Roma antiga caiu, porque não conseguia mais sustentar. A moeda foi só diluindo, diluindo, até que falha nada. E a tendência do dólar é também chegar a zero. É basicamente isso. A tendência dessas moedas fiduciárias, qualquer uma delas, é chegar a zero. Como é que esses bancos centrais funcionam, basicamente? Basta você pensar em uma analogia aqui. Imagina aquele jogo banco imobiliário. Você jogou já banco imobiliário? Acredito que sim. Basicamente você tem um tabuleiro que você vai comprando ruas, hotéis, enfim. Você vai comprando regiões ali do tabuleiro. Só que imagina o seguinte, cada banco central, cada país é um tabuleiro diferente. Então tem um tabuleiro dos Estados Unidos, que tem os americanos ali, os investidores estão comprando. E tem um banco central que está dando ali, botando dinheiro para eles, enfim. E tem lá o banco imobiliário lá da, sei lá, digamos, do Japão, por exemplo. Então são vários tabuleiros diferentes, com bancos centrais diferentes. Só que o que acontece? Um dos bancos centrais, as pessoas estão jogando aquele banco imobiliário. Um dos bancos centrais decide que vai, ele vai tirar aquele lastro do, né? O lastro que o dinheiro tem e vai injetar mais dinheiro no mercado. Só que imagina que você está no banco imobiliário e que você pode comprar os itens do outro tabuleiro. Então as pessoas acabam imprimindo, botando mais dinheiro nesse banco imobiliário 1 aqui, nesse primeiro tabuleiro. E pô, a cada rodada que a pessoa faz, você ganha mais dinheiro, você pode comprar ativos do outro banco. Só que daí o cara que está jogando no outro banco, no outro tabuleiro, vai pensar, opa, espera aí, os caras lá estão roubando. Eles estão vindo aqui e comprando da gente os nossos ativos. Daí fala, pô, ô banco, ô banco imobiliário aqui, nosso tabuleiro, imprime mais aí, imprime mais para a gente poder também competir com os caras que estão roubando. Então cada banco, cada um desses bancos aí vão diluindo a sua moeda, né? E basicamente é o que virou o mundo hoje em dia. Cada país, cada banco central diluindo essa moeda, tá? Para poder, enfim, por diversos motivos aí políticos, né? Esse é um, é uma, políticos e também interesses específicos ali, de algum grupo de pessoas, né? Então isso vai gerando todo esse problema, tá? Eu estou falando de forma bem superficial, tem inclusive até um documentário que eu recomendo, que é o documentário do Mike Maloney, tá? Hidden Secrets of Money, se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Eu aconselho muito que você assista aquilo ali, ele fala do ouro, tá? E se você entender que o ouro é melhor que o Bitcoin, que eu vou falar daqui a pouquinho, você vai realmente estar aí um passo à frente, né? Então ele fala nesse documentário sobre o ouro, por que o ouro é importante, por que as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, né? Então bancos centrais são isso, tá? Inclusive tem algumas, alguns, tem alguns aí livros e outras informações, até que são um pouco de teoria da conspiração aí, como por exemplo, não dá para dizer, tá? Eu tenho um livro que eu li também lá, que é A Criatura de Jericho Island, também é um livro muito bom, que explica como os bancos centrais funcionam, tá? Realmente é uma coisa muito aterrorizante, porque é uma fraude, é uma fraude enorme que as pessoas acham que está ajudando elas, mas está só roubando o dinheiro delas a cada dia, basicamente, tá? Então eu vou falar que agora, e esses caras também do banco centrais, é importante a gente ressaltar que esses caras que estão lá nos bancos centrais, lá o Chairman ou o Jerome Powell, tem a Christine Lagarde lá na Europa também, esses caras não são eleitos pelo povo, eles não têm nem, são pessoas que estão lá, são, eles são trazidos por pessoas que são da política, né? Então, por interesses políticos, né? Então o dinheiro não pode ter, não pode ficar à mercê disso, né? A gente sabe como a política funciona, um partido às vezes vai defender algo que é ruim, né? Para o país, por interesses políticos, né? A gente vê aqui agora, inclusive até o PT no Brasil, não quero entrar aqui em detalhes de política, enfim, não é um canal de política, mas o PT, por exemplo, é um partido que vai votar, coisas que são ruins para o país para dizer que o governo que está cagando, que o governo atual que está fazendo problema, quanto pior, melhor para eles, né? É basicamente isso, então, isso a gente vê acontecendo, tá? Isso é comprovado, vocês podem ver que eles votam em coisas que vão prejudicar o país, pois com o país indo à ruína, eles vão falar, não, olha só, foi esse governo aqui, tá? Enfim, não estou defendendo nenhum governo aqui, acho que ambos fizeram porra nenhuma, tá? E não tenho nem quem votar nesse ano, não espero nem votar, tá? Então, basicamente isso. E esses caras aí, João Paulo, né? Que não é, ele não é nem eleito, né? A Christine Lagarde, ela é uma corrupta, recebeu propina, né? Vocês podem procurar na internet, ela recebeu propina, ela é uma corrupta, e está lá num posto importante, né? Como o Banco Central Europeu, então é uma coisa ridícula. Esses caras não deveriam estar guiando os mercados e a sociedade, isso não faz sentido nenhum, na minha opinião, tá? E eu acho que esse é um problema importante que o Bitcoin resolve, né? Tirar o dinheiro da mão desses caras aí, tá bom? Então, assim, na minha opinião, dinheiro, religião e Estado tinham que ser coisas separadas, né? O dinheiro não pode estar com o Estado, assim como a religião não pode. Eu acho que deveria ser, o dinheiro não pode servir a ter interesses políticos como ele é hoje, né? Então, esse é o motivo principal do Bitcoin existir, né? E algumas pessoas até perguntam, né? Falam pra mim até, mas André, o Warren Buffett, ele não investe em Bitcoin. Cara, o Warren Buffett é um outro pessoa que ela é, ele é um outro investidor, né? Que, desculpa, que ele é beneficiado pelos problemas do dólar, entendeu? O cara investe um monte de banco. E quem vocês acham que vão ser os primeiros que vão ser beneficiados com essa crise? Vão ser os bancos, os caras que vão ser resgatados de novo. E o Warren Buffett investe nesses maiores bancos, quem investe é o Warren Buffett, entendeu? Então, é óbvio que ele não investe em Bitcoin, não é interessante pra ele, vai contra o que sempre deu dinheiro pra ele, né? Entende? Então, esse é o motivo do Warren Buffett não investir, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso também, mais detalhes, né? Agora, falar por que o ouro falhou como reserva de valor, tá? E não funciona. E por que o Bitcoin, ele é melhor que o ouro? Vou explicar pra vocês uma forma simples também sobre isso. O ouro, basicamente, como vocês sabem, deixou de ser uma reserva, um laço pras moedas fiduciárias. E o problema do ouro é o seguinte, como é que eu sei que um governo tem o ouro pra poder fazer como laço de uma moeda específica? Como é que eu posso garantir que um governo tem aquele metal precioso como um lastro? Não tem como você garantir isso, não tem como o governo nos garantir isso, né? Porque você pode, principalmente, abrir uma barra de ouro, por exemplo, e deixá-la oca, tá? Barra de ouro oca ali, você não tem como garantir que aquela barra de ouro tá ali, qual o peso da barra de ouro, é complicado, né? E como você vai transferir ouro de um país pro outro de forma rápida, né? Fazer o fechamento ali, por exemplo, uma transação, por exemplo, entre um país e um outro, enfim. Não dá pra fazer em ouro, pessoal. Não tem como fazer em ouro. Então, o ouro não serve como dinheiro, né? E como reserva de valor, na minha opinião, ele tem, funcionou durante milhares de anos, mas nas últimas décadas a gente viu que ele performou muito mal. Basta vocês olharem nos gráficos aí que ações, né? Por exemplo, performaram muito melhor como reserva de valor, né? Inclusive o Bitcoin, né? O Bitcoin subiu muito de preço, cada vez subindo mais, né? A tendência do Bitcoin é subir sempre de preço. Então, até o Bitcoin tem funcionado com uma reserva de valor mais interessante que o ouro, né? E reserva de valor não precisa ser estável. Reserva de valor não é estável, pessoal. E as pessoas confundem que eu tenho que ter uma reserva de valor que vai deixar meu dinheiro estável. Não é isso. A reserva de valor, ela tem volatilidade, tem ups and downs, né? A gente pode ver como as ações são reserva de valor, né? Você compra ações aí de empresas que estão aí sempre crescendo, é uma reserva de valor porque ela vai estar sempre aumentando de valor em relação ao dólar, enfim, ao longo do tempo, tá? E o ouro, na minha opinião, o problema do ouro é esse. Você consegue facilmente falsificar, você não tem como checar se um país tem aquela reserva ou não. Você não consegue transferir de forma fácil, tá? Então, acho que o ouro como dinheiro não serve mais para a gente hoje em dia, né? Acho que é uma coisa que funcionou durante milhares de anos, mas agora o mundo mudou muito e a gente precisa de coisas rápidas, né? De soluções rápidas e que sejam transparentes, né? E isso o ouro não consegue fornecer para a gente mais, tá? Então, esse é o ponto principal, tá bom? E o Bitcoin é único porque você consegue ter transparência, você consegue fechar uma transação de forma transparente, todo mundo consegue saber que você tem aquela quantidade de Bitcoin se você quiser mostrar, né? Então, tudo é muito mais transparente e fácil de verificar. Você não consegue falsificar a Bitcoin, não tem como derrubar a rede do Bitcoin, tá? Não tem supply infinito, como, por exemplo, o ouro, por exemplo, agora até inclusive na Uganda parece que encontraram mais de não sei quantos trilhões de dólares em ouro lá que não sabiam o que tinha, né? Não sei se é real ou não, mas o ouro, a gente não sabe quanto de ouro tem aqui na Terra e pode cair um asteroide, enfim, né? E com um monte de ouro aqui, não dá o supply, né? Então, o ouro tem esses problemas também. E o Bitcoin não, o Bitcoin são 21 milhões de unidades, sendo que vários milhões aí, alguns milhões já foram perdidos por diversos fatores aí. Então, o Bitcoin, ele é... A escassez do Bitcoin não se compara com nenhum outro... Nenhuma outra coisa, tá? E a rede de Bitcoin, você não tem como derrubar a rede do Bitcoin, tá? É impossível. Nenhum governo vai conseguir derrubar a rede de Bitcoin, como eu vou falar, por exemplo, do Ethereum e outras criptomoedas aí, né? Então, acho que esse é o ponto que eu quero comentar também aqui, aproveitando esse gancho aí. Por que que outras altcoins... Por que que eu não fico falando tanto de altcoins no meu canal? Esse é um ponto que eu queria mencionar aqui. E duas altcoins que eu queria comentar aqui seriam, então, o Ethereum e o Monero, tá? São duas que eu acho que são importantes para comentar aqui para vocês. O que que eu acho do Ethereum e do Monero? O Ethereum tem o problema, eu comentei para vocês, qualquer pessoa com muito poder pode derrubar a rede do Ethereum. Se não me engano, cerca de 30% da rede do Ethereum, tá? Ela roda na Amazon WS, né? Então, qualquer pessoa com muito poder pode ligar para a Amazon WS e falar o seguinte, cara, derruba essa rede aí, entendeu? É basicamente isso. E mais, eles mudando agora de Proof of Work, tá? Para Proof of Stake, na minha opinião, isso vai deixar o Ethereum muito mais centralizado. E é interesse de caras como o Vitalik, tá? De ter mais controle sobre a rede, né? O Ethereum, ele foi criado, né? Com uma... Esses caras que criaram o Ethereum já saíram na frente com muitas moedas, né? Então, eles tiveram... Foram pré-mineradas, tiveram investimentos de Venture Capitals ainda, de empresas de Venture Capital. Então, esses caras tiveram muita vantagem na rede do Ethereum. Diferente do Bitcoin. O Bitcoin, ninguém sabia o que ia ser o Bitcoin, como ia funcionar. As pessoas que mineraram no começo, se deram bem, né? Basicamente isso. Não tinha como você comprar Bitcoin fácil. Não era uma... Não é como é... Como hoje as moedas fiduciárias, moedas... Criptomoedas são criadas, que qualquer pessoa que tem muito dinheiro compra a moeda, né? E também o Proof of Stake, na minha opinião, vai ser um problema enorme, tá? Eu acho que... Eu sou contra o Proof of Stake. Não quero que o Bitcoin jamais adote Proof of Stake. Pra mim, tem que ser Proof of Work, porque é algo que funciona, tá? Proof of Stake gera... Faz com que pessoas que têm muito dinheiro controlem a rede. Por isso que esses caras que são do XRP aí, da Ripple, querem que o Bitcoin vire Proof of Stake, porque eles querem ter controle sobre o protocolo do Bitcoin. Então, tome cuidado. Proof of Stake é um problema. Vai deixar o Ethereum totalmente centralizado, na minha opinião. Isso é um problema enorme. E o Ethereum, hoje em dia, já é, na minha opinião, uma rede que o valor... Tem muito menos valor que o Bitcoin. Eu acho que nunca vai flipar o Bitcoin em termos de market cap, porque não se compara com a rede de Bitcoin. A criação foi diferente. E não tem comparação, tá, pessoal? Então, pra mim, reserva de valor... Se você quiser investir algo a longo prazo, tem que ser Bitcoin. Bitcoin é hard money, cara. Bitcoin é... É hard money, tá? Então, o resto é o resto, na minha opinião, tá? E Monero, André? O que você acha do Monero? Vou falar pra vocês sobre o Monero, a minha opinião aqui. Monero, galera. Eu acho muito interessante. Ele foi criado como Bitcoin. Da mesma forma do Bitcoin, também anônimo lá. Teve uma distribuição justa. E eu acho muito interessante mesmo da forma como o Monero funciona, a questão da privacidade. Só que é algo que instituições e governos aí fica difícil de eles adotarem isso, né? Isso é um problema. E outro problema também que eu acho que o Monero, que o pessoal do Monero fala muito do Bitcoin, que Bitcoin não é privado. Hoje em dia você pode, por exemplo, fazer transações privadas com o Bitcoin usando o Monero, fazendo o Atomic Swap, né? Então, você pode usar o Monero pra fazer transações de Bitcoin, tá? Então, na minha opinião, o Monero é uma excelente ferramenta pra você, no caso, fazer transações privadas com o Bitcoin, fazendo a Atomic Swap, tá? Mas eu não seguro o Monero pro longo prazo. Não acredito que o Monero vai ser uma moeda que vai realmente virar uma reserva, enfim, que os países vão utilizar, enfim, tá? Pra mim, a única moeda que tem potencial de fazer isso acontecer, a única criptomoeda, tá? É o Bitcoin, da forma que foi criado. Eu vou entrar em mais detalhes disso aí em outros vídeos, tá bom? E explicar mais pra vocês. Vou falar também sobre Ethereum. Comente aí abaixo o que você está achando sobre Ethereum, o que você acha sobre o que eu falei aqui agora também. Acho que é importante, eu queria ver muita opinião de vocês. O pôr do sol está vindo aqui. O Porto Alegre está bem frio aí, desculpa. Realmente está frio e fica complicado que a gente ficou falando desse frio aqui que eu realmente estou desacostumado depois de tanto tempo na Tailândia aí. Tá bom? E só pra finalizar esse vídeo, falar sobre as oportunidades e desafios aqui, então, que a gente tem agora pro criptomercado. A gente está aqui agora com 22 minutos de vídeo, é isso aqui? 22 minutos. Então, agora, o Bitcoin vai ser testado de forma muito importante, a gente vai ter uma crise vindo aí, na minha opinião, tá? E vai botar o Bitcoin à prova, vai ser interessante, a gente vai ver que... A gente está muito perto de ter uma hiperinflação aí, tá? E realmente, eu acho que vai acontecer, tá bom? E a volatilidade do Bitcoin com certeza vai ser muito grande nesse momento que a gente vai ter, mas eu acredito também, na minha opinião, que vai ter muita oportunidade de a gente poder acumular Bitcoin, você entender os fundamentos do Bitcoin, acumular, porque esses próximos meses aí vão ser incríveis, eu acho que até setembro aí, eu vou falar mais detalhes aí também, que eu acredito que as decisões que vão vir aí, desses caras que mandam aí no mercado, mas eu acredito que nesses próximos meses aí, até setembro, a gente vai ter oportunidades excelentes para poder comprar Bitcoin muito barato, tá? E é o que eu estou fazendo aqui agora. E estou tranquilo, porque eu entendo os fundamentos, entendo o problema do dinheiro, do dólar, né? Não só do dólar, mas de todas as moedas financiárias. E, na minha opinião, elas vão todas para zero, tá? Então, para mim, esse desafio que vai agora botar o Bitcoin à prova, vai gerar uma oportunidade muito grande para a gente acumular. E quem se der conta dessa oportunidade de comprar Bitcoin, eu acho que vai ser algo incrível, tá? Com certeza, na minha opinião, é o que eu acredito e eu vou fazer isso aí. Então, eu fiz esse vídeo basicamente para poder dar uma introdução aqui do que eu acredito, tá? Eu vou detalhar um pouco mais em outros vídeos aqui do canal, provavelmente no computador, mostrando alguns desenhos e algumas coisas, né? Mas eu acho importante você entender os fundamentos para você poder comprar Bitcoin e ficar tranquilo, sabe? É o que eu estou aqui agora. Não me importa se o Bitcoin quebrar abaixo dos 10 mil dólares, eu vou tentar comprar com preço barato. E eu sei, tenho certeza que o Bitcoin, ele vai passar números estratosféricos aí, tá? O Bitcoin vai chegar acima de um milhão de dólares, isso eu acredito com certeza. Obviamente, não no curto prazo aqui agora, não nos próximos dois anos, mas a desvalorização do dólar, das moedas financiárias, vai ser tão grande que, na minha opinião, o Bitcoin vai passar fácil essa marca aí de um milhão de dólares, tá? É o que eu acredito. Então, aconselho você aí a estudar, se preparar, dólar costa average, vai entrando uns pouquinhos, compra, acumule, que com certeza o Bitcoin pode mudar a sua vida aí. E eu acredito muito nisso, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado, deixa o like aí e a gente se vê aí muito em breve para mais vídeos sobre esse assunto aí, dos fundamentos, e que eu acho que você tem que estar muito claro para todo mundo aí nesse momento, tá bom? Então, o abraço!